Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Apresentação Este livro oferece segredos simples, mas profundos, para você ser feliz em todas as circunstâncias. As ideias são atraentes, práticas e muito inspiradoras. O autor, Paramahansa Yogananda, veio da Índia para os Estados Unidos em 1920, trazendo consigo os ensinamentos e técnicas do yoga, a antiga ciência do despertar da alma. Foi o primeiro mestre de yoga a estabelecer residência no Ocidente, e sua autobiografia de um yogi logo se tornou um best-seller mundial, alimentando o nascente fascínio pela sabedoria oriental nos países ocidentais. O yoga é a antiga ciência de redirecionar as energias do corpo para o despertar espiritual. Além de trazer consigo as técnicas mais práticas e eficazes de meditação, Yogananda aplicou esses princípios a todas as áreas da vida. Mostrou às pessoas como encarar a existência a partir de um núcleo de paz e felicidade interior. Foi escritor prolífico, conferencista e compositor durante os 32 anos que viveu na América. As citações incluídas neste livro foram extraídas das muitas lições que ele redigiu nos anos 1930, das revistas Inner Culture e East-West, publicadas antes de 1943, e de sua interpretação original do Hubayat, de Omar Kayan, organizada por Swami Kriyananda, além de notas tomadas por este último durante os anos em que conviveu com o Yogananda como seu discípulo próximo. Nosso objetivo aqui é trazer à luz o espírito do mestre, com um mínimo de interferência editorial. Algumas frases, por serem redundantes, foram eliminadas, e às vezes tivemos de mudar palavras e pontuação para esclarecer o significado. Boa parte do material incluído no livro não está disponível em outras obras. Desejamos sinceramente que as palavras de Yogananda preencham a vida dos leitores com mais paz, realização e felicidade autêntica. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!